Eu fiz parte do primeiro vestibular no curso de Ciências Biológicas da Universidade Fevale e foram sete anos de formação e durante esses, excelentes profissionais passaram pela minha vida, excelentes experiências foram vividas aqui e muito proporcionado justamente pela infraestrutura da universidade, pela biblioteca, pelos jardins que oferecem e a grandíssima formação que realmente é proporcionada desse conjunto de coisas. O fato é que se não fosse a formação que eu tive aqui dentro da Universidade Fevale, os profissionais que me acompanharam durante todo esse tempo aqui interno, eu não teria esse cabedal de conhecimento que posteriormente eu fui aplicar na minha carreira profissional. Isso tudo culminou com o título atual que eu tenho de mestre em qualidade ambiental, que também eu optei em fazer na Universidade Fevale, justamente por esse conhecimento que eu já tinha da instituição. E foi inevitável que eu continuasse aqui dentro porque é um lugar um tanto acolhedor. Música Música